Você tome Yakuti por causa dos lactobacílios? Os lactobacílios vivos! Mas você sabe o que é um lactobacílio? O que eles fazem em seu organismo? O que eles são? Ou você está tomando só porque é gostoso? Você sabia também que tem outros alimentos com lactobacílios vivos? Yakuti é tão gostoso, né gente? Pena que é pequenininho, né? E por ser pequenininho é caro. E agora fizeram um grandão, mas não é um Yakuti verdadeiro. Tomei assim, gostei muito não. Mas enfim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam. Mas o mais importante é o que tem dentro do Yakuti, que são os lactobacílios vivos. Mas será que estão vivos mesmo? Por quê? O Yakuti contém o lactobacílio. O lactobacílio é um tipo de uma bactéria. E a bactéria, ela é sensível ao calor. Esse tipo de bactéria. Ou seja, quando você for no mercado comprar, é o último produto que você tem que pegar. Assim como a sua carne, óbvio, né? Porque senão, se você mora longe, você deixa ali em alta temperatura no seu carro, sol, ela vai morrendo, morrendo. Depois, na hora que você for beber, ó, não tem lactobacílios vivos. Tem lactobacílios mortos. Vai fazer diferença pra sua saúde? Eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Mas enfim, consumir lactobacílios vivos fará muito bem a sua saúde. Por quê? Porque ajuda a aumentar a sua imunidade. Ajuda a ter refletido na sua pele. Por quê? Porque ela tem, ó, interferência no seu intestino. Ajuda você ir no banheiro. Ou seja, melhora a flora intestinal através da produção de um muco, que é uma proteção que faz, protegendo o seu intestino, protege também de doenças autoimunes. Ajuda também na absorção de vitaminas e minerais. Ajuda a reduzir toxinas do organismo e o funcionamento também digestivo. Previne alguns tipos de câncer. Reduz as bactérias nocivas. Aquelas que nos prejudicam, tá? E também ele fortalece tanto o sistema imunológico que ele melhora o seu alimento. Sabe quando você come algum alimento, assim, que não caiu muito bem, você passa mal, alergia a alguns alimentos? Pois é, seu sistema imunológico vai estar tão forte que você consegue consumir sem passar mal. Mas atenção, gente. Não precisa acabar o estoque lá do mercado, tá? Você vai pegar o carrinho e encher de acústia. Achando que ele é o único. Não, existem outros alimentos que contêm muitos lactobacílios. Que vão melhorar muito a sua saúde. Ó, gente, esse tema tá muito show, ó. Deixa o seu like, que eu vou falar agora de um alimento fantástico. Que contém muito, muito, muito lactobacílios. Então, merece esse joinha. Olha, segue a gente lá no Instagram. E deixa aqui também seu comentário. Você toma Yakult? Você gosta dele? Ou você gosta do piratão? Na verdade, não é pirata, né? Mas ele não é tão bom, não. Mas enfim, gente. Esse não é o caso. Deixa aqui o que você faz pra consumir lactobacílios vivos. Você sabia que em nosso organismo existem bilhões de células? Mas existem trilhões de bactérias? E a grande maioria encontra-se no intestino, que é considerado nosso segundo cérebro. Você viu, gente? Além de ser saúde, estética e cultura, tá? Fica ligado. Exatamente. É considerado o segundo cérebro de tão importante que ele é. Ele ajuda na metabolização das vitaminas. Pois se você não tem essa grande absorção, você fica doente, tá? É onde que também sintetiza o complexo B, a vitamina. É muito importante cuidar do seu intestino. Então, você ter o intestino preso não é bom. Você, sabe, tem que ir ao banheiro. Você tem que consumir mais fibras e beber bastante água. As bactérias boas são essenciais para a nossa saúde. Mas você pode destruí-las através de uma má alimentação. De você ter estresse excessivo, não dormir direito, não há uma recuperação. Fazer a utilização de antibióticos prejudica a sua saúde. E, infelizmente, também uma forma natural, né? Que é o quê? O envelhecimento. O envelhecimento, elas vão morrendo, morrendo. Isso é natural. Mas você pode recuperar como consumindo lactobacílios vivos. Como que ele age, os lactobacílios vivos? Bom, assim que você consome, eles, assim... Eles são bem resistíveis ao meio do nosso estômago, que é levemente ácido. Por incrível que pareça. Eles não aguentam alta temperatura, mas um pouquinho de acidez ele aguenta. Aí, o que que acontece? Eles passam pelo trato digestivo e, depois, o trato intestinal. E, ao chegar lá, elas já interagem com as bactérias boas, as gram-positivas. Criando um meio confortável para multiplicação. E, o melhor de tudo, ela também faz o quê? Ela libera uma proteína para destruir as bactérias ruins. Bacteriocinas, que vai lá e, ó, pá, 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 mata a bactéria ruim. Acabando deixando somente as bactérias boas. Fortalecendo o seu sistema imunológico e protegendo também o seu intestino. Isso vai melhorar na sua pele também. Porque, se você evacua direitinho, tem uma saúde aqui. Ó, pele bonita. Exatamente isso. E, como eu havia dito, gente, os lactobacillus mortos farão alguma diferença? Sim, ele só não vai liberar essa proteína, tá? Mas, ele vai interagir com as bactérias boas que existem em seu organismo, no intestino. E, vai aumentar a sua imunidade. Mas, olha, toma agora cuidado com a dosagem. Sabe que tudo em excesso não é legal. Vai te causar o quê? Um desconforto, um desarranjo abdominal, tá? Você vai correr para o banheiro. Então, sem excesso. Gente, tem uma coisa aqui fantástica, que tem muito, mas muito lactobacillus e fará a diferença para a sua saúde. Ele não contém um, dois, três. Ele contém muitos. Já ouviu falar do kefir? Gente, é fantástico. O kefir é bom? O kefir é maravilhoso. Se você quer saber um pouco mais de kefir, o que é o kefir, como ele funciona, deixa aqui, ó, seu like e fala assim, eu quero. Eu vou fazer aqui um vídeo especial para você, trazendo todos os benefícios do kefir. E como fazer um kefir? Outro produto que você consegue adquirir, os lactobacillus vivos, é o leite tirado direto da vaca. Mas tem que ser direto. Este de caixinha, ele é pasteurizado. Ou seja, já não tem mais os lactobacillus. A pasteurização, ele leva a temperatura, matando os micro-organismos saudáveis e também os ruins. E fora que leite de caixinha não é legal. Quer consumir um leite menos prejudicial? É aquele que fica na geladeira, que tem a durabilidade de sete dias. Este sim é um leite bom, mas também não tem o lactobacillus, porque ele também passou sobre o processo de pasteurização, tá? Então, somente o direto da vaquinha, que tem os lactobacillus vivos. Ah, Patrícia, só dessa forma, eu não tenho uma vaquinha em casa. Lógico, nem eu tenho uma vaquinha em casa, né? Então, tudo bem. Aí você vai, então, na farmácia, você vai comprar o lactobacillus em pó. Ah, existe? Lógico que existe. Lactobacillus em pó, você pega ele e coloca no seu suco, no seu leite, onde você quiser, em alguma bebida para tomar. Isso vai melhorar a sua saúde. Também tem o leite fermentado, que eu já disse, né? Que é do Yakuti. E o kefir, que é maravilhoso para a sua saúde também. Gente, você gostou desse tema? Foi um tema bom? Foi um tema maravilhoso! E você conhece outra forma de consumir os lactobacillus vivos? Se você conhece alguma outra forma que eu não mencionei, deixa aqui escrito nos comentários. Isso fará a diferença. Trocar informações é muito importante. E você que ainda não nos segue lá no Instagram, está perdendo tempo porque lá está maravilhoso. Corre lá, gente! Vamos multiplicar e crescer essa família maravilhosa. Aqui é um canal de estética e saúde. E eu viso melhorar e passar informações maravilhosas para vocês. Lembre-se, pensou em estética, pensou Patrícia Elias. Um beijão no seu coração e de toda a sua família. Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri